Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esta vez estou aqui acabado a acordar. E desta vez vou pensar num vídeo para esta semana de descrever-vos assim um pouco o dia-a-dia da vida Joana. E vamos vos tentar descrever ao máximo com imagens um dia-tipo, digamos assim, do nosso dia-a-dia. Espero que gostem da ideia, subscrevam aí o canal e fiquem a acompanhar o resto do vídeo. Cá está o meu pequeno almoço, bebida de soja, com cornflakes, abeia e uma colher de proteína vegetal. Se está a acompanhar isto vou a comer um pãozinho com manteiga de amendoim. Pão centeio com manteiga de amendoim e está feito. Já estou pronto para seguir viajando. O meu pequeno almoço não é tão prático como o do Mario, mas eu tenho que ir ao fulano depois e a mexer sobre minhas tapas de aveia. Levam aveia, não é? Como é óbvio, a soja e um bocadinho de proteína e depois fruta no final. E é assim que será bom. Ainda é de manhã. Nós já estamos equipados, mas não vamos treinar. Normalmente acordamos entre as 8h30 e 9h30, dependendo se temos treino ou não. Neste caso não temos treino da parte da manhã, mas temos umas fotografias para um patrocinador e por isso vamos ter que sair da bicicleta. Normalmente usamos a parte da manhã para tratar as coisas da casa, estender roupa, lavar roupa, ir às compras e essas coisas. Mas hoje, como temos este trabalhinho extra, vamos fazê-lo e tirar as fotografias que nos foram pedidas e depois voltarmos para casa para almoçar. Até já! Tchau! Douradinhos no forno, risoto e aqui os tomatinhos, que funcionou. Capuchinho, patiazinha de bolo e vamos equipar. Boa tarde! Já almoçamos, já estamos equipados e vamos sair agora para treinar. Vamos treinar um monte. Foda grossa, 2h30 e meia e melhor que isso é ir de calções. Que sortudos, não? Já estamos a rolar na estrada. A ideia hoje é irmos até ao Aves Bike Park, um spot ali na Vila das Aves. Tenho feito lá umas coisitas novas, interessantes. Vamos até lá. Vamos fazer lá uns intervalos no VO2 máximo e depois de seguida em recuperação fazemos os trilhos para baixo e depois voltamos a repetir de novo para cima e isso assim sucessivamente. Tchau! With his body floating high Above another crowded town There's no way out There is no turning back She's on her own, floating high Still on her way to the sky Kissing the sun, burning wings She's having fun, there's nothing else to do Without you Someday evening, dying light Exasperated and out of time It didn't make the headache go away With his body floating high Above another crowded town There's no way out There is no turning back She's on her own, floating high Still on her way to the sky Kissing the sun, burning wings She's having fun, there's nothing else to do She's on her own, floating high Still on her way to the sky Kissing the sun, burning wings She's having fun, there's nothing else to do Without you She's having fun, nowhere Still on her way to the sky To the sky And don't sound Got your eyes Don't hear me They're nothing else to do Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ele e o sortudo Mário ainda tem mais duas por fazer Mas é assim que cada um tem como merece A casa está feito e vamos agora recuperar até casa E está o dia feito, vamos descansar amanhã mais Já estamos lavadinhos e cheirosinhos O Mário já está na cozinha a preparar o lanche Por isso bora lá que é hora de abastecer outra vez O Mário já está a abastecer O seu iogurtezinho Routes secos, pãozinho, maçazinha Eu é quase igual, falta meio só o pão Sou mais pequena, não tenho direito Estou aqui já descatada Já descansei um bocadinho, a seguir a lanchar agora Estou aqui a alterar o prato de 52 Que ainda vamos a treinar em estrada para o 46 Pronto, utilizá-lo no ciclocross E vou fazer essa troca agora Vou fazer também montagem aqui do crank Depois que funciona a bicicleta da Joana E pronto, a prova já chega, já dá para sujar as patinhas E a seguir vou já jantar Já estou aqui à esperinha da hora Um minutinho por acabar isto E jantar para depois dormir amanhã a mais Entretanto, já jantámos A fome era negra Até me passou de agravar a comida Mas estava bom para variar Foi um bacalhauzinho ali com batadinha cozida Maravilha E agora estamos aqui a relaxar um bocadinho antes de dormir Vou pôr aqui o YouTube em dia Parece que o Avonia mandou aqui um vídeo para o tentasse do Ferrari Vamos lá ver Estão a ser 11h30 Estamos a comer a gelatina antes de ir para a cama E está feito Espero que tenham gostado do vídeo Tentámos descrever ao máximo aquilo que fazemos no nosso dia a dia E pronto, fiquem aí ligados Para a semana é o campeonato nacional de ciclocross E vamos fazer um vídeo depois lá na prova E pronto é isso Vá Subcrevam aí o canal E adeus Até ao próximo vídeo